A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Treinamento do nosso atleta Por isso que ele mandou o leg press Saca a pressão Dale, dale Respira brother, respira Não, sólido, sólido Na técnica Caraca brother A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa Vai Boa Paraíba Boa Vai Boa Paraíba Boa Paraíba Uhul Boa Paraíba Tchau, tchau.